Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, vou mostrar pra vocês aqui uma das refeições, né, do nosso grupo do WhatsApp, né? Quando a gente abre a janela aí com o jejum de 36 horas, 42 horas, 24 horas, tem o chazinho também pra quem tá só no jejum, sem tá tomando outro tipo de coisas, né? Procura sempre, gente, colocar proteínas, saladas nas nossas refeições, tá? Pra você que já tá aí no seu objetivo, pode tá comendo um cuspuzinho, pode tá comendo uma fruta, tá bom? Mas, gente, pra você que quer perder peso, não coloque arroz nas suas refeições, isso é bem importante. Tire o arroz da sua refeição, tá? Coloque bastante proteína, bastante salada, tá? Abuse aí na salada verde, principalmente. Eu sempre tô colocando uma fruta na minha refeição, gente, porque eu sinto muito ânsia de vômito na hora que eu vou comer. E quando eu como alguma coisa doce na minha refeição, eu sempre consigo tá comendo a refeição direito, tá? Então, espero que você consiga tá fazendo aí o seu jejum direito, gente, porque o importante do jejum é as refeições, tá? Principalmente como você abre a janela do seu jejum. Você abrindo a janela do seu jejum bem, você vai tá conseguindo fazer um jejum maravilhoso. Agora, quando você não consegue abrir a sua janela bem, você não consegue fazer o jejum bem, tá bom? Eu abuso muito da banana quando eu estou abrindo a minha janela, porque a banana me tira aquela vontade de tá comendo doce, né, gente? Porque eu não sou acostumada a tá comendo doce nesse meu período de jejum. E eu necessito muito de alguma coisa doce. Eu não gosto de comer mais esse negócio de bolo, chocolate, essas coisas. Então, os doces que eu gosto de tá comendo é banana, tá? Frutas, como kiwi, como morango, também gosto muito. Então, eu sempre coloco nas minhas refeições. Adoro também melancia. Abacate também, adoro. Também abuso do abacate. Essas refeições são das meninas do grupo e minha refeição. Pra você que já tá no seu foco, pode tá comendo aí uma tapioca na sua refeição de 24 horas, tá, gente? Pode tá comendo a tapioca, eu gosto muito de comer ela também com banana e queijo e presunto, tá? Tapioca aí, que é um carboidrato muito forte, tá bom? Pra quem já tá na meta, é muito bom. O feijão, gente, eu sempre como o feijão, porque o feijão, ele preto, eu gosto mais. Porque ele sem ser preto, eu fico com muita gases, entendeu? Então, pra mim, o melhor feijão que tem é o feijão preto, tá, gente? Mas quando não tem preto, a gente pode tá comendo o outro, mas o outro deixa a gente cheio de gases, tá bom? Abuse no ovo também. O ovo é maravilhoso. Essas saladas são maravilhosas. Então, se você puder tá comendo uma crepioca também, tá? Omelete, batata doce também, que é um carboidrato muito bom. Faça, tá bom? Aí, foi uma bananinha com aveia, tá, gente? Aí, é ovo e banana. Essa banana eu fiz no E-fry. Aí, é um mingauzinho aí, né? Com banana. Presunto com tapioca, né? Tapioca aí com pasta de amendoim, pra dar aquela quebrada. E o meu suco, que eu sempre gosto de tá tomando suco verde, né? Aí, quando eu tô nos jejuns. E bananinha, né? Com frango. E aí, minha omeletezinha maravilhosa, né? Então, abuse aí, né? Nas saladinhas também, que é muito bom, tá? Essas refeições são refeições de jejuns, tá bom? Dos grupos do WhatsApp e minha também, tá bom, meninas? Beijão pra todas vocês. Espero que vocês gostem, tá? Dúvidas sobre refeições, é... Sempre coloco lá no meu TikTok, no meu Instagram. Se inscreve no canal, tá? E o Vaninho de Lima Loura, pra você não perder nada. Ficar sempre aí por dentro de tudo que acontece nas minhas redes sociais, meus amores. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todas vocês. Fui! Tchau. Beijos!